Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Benfica Somos Nós, para o rescaldo do Benfica Sporting de sexta-feira à noite. Comigo estão já os meus habituais comentadores, o mago da tática, Tiago Gonçalves, e o mago das estatísticas e afins, Ernesto Parra. Vou começar por ti, Tiago. O que é que tu achaste ontem, ou neste caso, de sexta-feira, da nossa prestação contra um dos nossos maiores rivais, e aquele derby que nem a feijões a gente quer perder, o que é que achaste do jogo de sexta-feira? Boa noite a todos. Antes de mais, é com alguma tristeza que estamos aqui hoje a fazer este rescaldo ao jogo, que todos pensávamos nós que ia ser o jogo da afirmação, após supostas grandes exibições, frente ao Braga e frente ao Barcelona. Eu não sei se vocês se recordam, mas na altura eu fiz um paralelismo onde disse que a goleada ao Braga sentia como se fosse um prato cheio de salada, em que nós íamos comer aquilo como se fosse uma grande refeição. Ficávamos a abarrotar, mas ia esvaziar rapidamente. E o apetite, e efetivamente, vai-se a confirmar neste jogo, mais uma vez. Tivemos uma má prestação, é culpa do treinador e dos jogadores. Não é nossa, porque nós estivemos lá, demos o apoio, apoiámos na parte em que estávamos empatados, apoiámos sempre onde estávamos a perder, e não é por falta de apoio com os nossos jogadores e o nosso clube, não está melhor posicionado e não faz melhores as exibições. Pegando no jogo, a equipa titular, fiquei surpreendido com o facto do Seferovic, que tinha tido um voto de confiança no jogo com o Lenses, não estar no once titular frente ao Sporting, ele que até tem uma aptidão especial para marcar aos Leões, e vejo o Sebelinha, pensei, o Sebelinha também tem estado bem, efetivamente, não jogou a titular contra o Bolonenses, mas tem estado com umas boas prestações, pensei que ia haver ali uma continuação daquilo que tinha sido contra o Braga e as passos contra o Barcelona. Epa, mas não se veio a confirmar. Não sei se queres fazer a análise completa ao jogo ou se queres dividir isto em duas partes. Eu acho melhor fazermos seccionado, porque o conteúdo da segunda parte acho que é maior. A primeira parte, nós não temos um único remate digno de perigo na primeira parte toda. O Sporting, nas ocasiões que teve, foi letal, faz o golo, faz um remate oposto, e tem mais uma ocasião em que o goleiro é no lado por fora do jogo e bem ao Paulinho, e nós fomos muito perdulares, não tivemos posse de bola, a nossa posse de bola é... Quer dizer, posse de bola tivemos, não tivemos é posse de bola objetiva. Eu não sei se repararam, este era o jogo onde o João Mário efetivamente teria que se assumir frente à equipa que tinha deixado atrás, e penso que mais uma vez o Ruben Amorim foi muito inteligente, eu não tenho de cabeça, mas acho que das primeiras cinco faltas do Sporting, quatro são sobre o João Mário, e ele aconorizou-se um bocadinho e a partir daí não fez nada de especial no jogo, infelizmente para nós, e pronto. Sobre a primeira parte é isto, sobre a constituição do 11 inicial, não há muito a dizer. Continuamos a insistir sem jogar o Morata titular, não consigo entender, jogam o André Almeida à direita, a central à direita, como a única razão que eu vejo é o Jorge Jesus queira jogar com o Atamendi ao centro e não querer colocar o Everton ou o Morata de pé esquerdo ou lá à direita, para a defesa. Mas o que achaste, taticamente, da primeira parte, para ti, na tua opinião, a primeira parte, achas que o Jesus fez, estendeu bem a equipa, as dinâmicas de equipa, achas que funcionaram? Não. Não funcionaram, e nós percebemos porquê, assim, o Sporting jogava em pressão alta. Nós, que é uma coisa que eu já tenho vindo a referir, nós só causamos perigo em rasgos do Rafa, efetivamente, e não é à toa que nós ouvimos o Ruben Amorim, tanto na flash interview como na conferência de imprensa, onde anulou, onde falou dos nossos pontos fortes, que é o Rafa entre linhas e a explorar a velocidade, as transições nas costas da defesa por parte dos passos longos de Vertogen, ou de um André Almeida, para o Darwin, e foi fácil lá no hábito. E depois já vamos à segunda parte, e o momento da segunda parte, quando entrou o Yara Amchuk, apesar da substituição ter sido mal feita, na minha opinião, mas já lá vamos, deu uma nuance diferente, e aí mexeu um bocadinho com o jogo, porque foi um fator surpresa para o Ruben Amorim, mas o Ruben Amorim falou nas duas coisas principais que nós temos, que é a transição nas costas da defesa contrária e o Rafa a esticar o jogo entre linhas. Anulando isso, é o que se vê, temos um futebol banal e pronto, e aí não passamos disso. Ernesto, na tua opinião, achas que o Jorge Jesus foi surpreendido pela entrada do Sporting? Achas que a equipa do Benfica na primeira parte, ou melhor, iniciou o jogo como tu achas que deveria ter iniciado? Diz-me a tua opinião. É para mim sempre, antes de mais, boa noite a todos, é para mim sempre complicado falar do meu atual treinador, mas que era um treinador que eu nunca iria contratar para o Benfica. Já falámos isto várias vezes, os regressos de ex-treinadores numa primeira fase tiveram algum sucesso e atenção, o Jesus teve algum sucesso nos primeiros seis anos, não teve um sucesso por aí além. com as super equipas que ele tinha. Mas pronto, isso é uma outra história. Mais para a frente? Mais para a frente, sim. Se nós olharmos para a equipa do Benfica e do Sporting, o sistema tático era muito equivalente, poderemos chamar um 343, um 352, era bastante equivalente. Onde é que poderia haver diferença? Na forma de encaixar as peças e na forma de pressionar entre linhas. E se nós olharmos para o banco do Benfica, nós para o meio campo tínhamos o Maite no banco, que é um jogador que não quer correr, não se quer esforçar, já vimos isso, embora seja um cavalão, e temos o Tarap, que é aquela, eu gosto muito do Tarap, mas é aquele gajo doido que se põe para ir a correr para ir à frente e não vem depois ajudar à defesa. Não sei se vocês viram, na segunda-feira o Benfica foi ganhar 6-3 ao Estrela da Amadora. O Paulo Bernardo fez outra daquelas exibições. Nós precisamos de um jogador destes. O Paulo Bernardo é um miúdo, tem para aí 18 ou 19 anos e depois o Cristiano quando foi para o Manchester United também tinha 17 ou 18 anos e já era um grande jogador. Porquê que nós não temos um jogador, um fantasista como o Paulo Bernardo no banco e que se calhar ontem tinha, ontem na sexta-feira tinha dado muito jeito e na realidade nós andámos aqui a correr atrás do prejuízo. E como é que o Sporting começa a ganhar o jogo? O Sporting dá a iniciativa do jogo ao Benfica. Aliás, se nós virmos pela posse de bola nós tivemos mais de 60% de posse de bola mas isso não interessa nada como se viu no resultado final. O Sporting começou por estancar porque já sabe que o Benfica joga muito pelos extremos começou por estancar as laterais em pôr dois jogadores da parte lateral. E depois se fez uma coisa muito importante o Paulinho quando a equipa do Benfica começava a sair a jogar o Paulinho estava na zona do Weigel portanto o Weigel não deixava o Weigel armar jogo nenhum portanto nós ali estávamos logo maniatados e depois como o Tiago disse muito bem o João Mário leva logo dois ou três gastadões de início que quer se queira quer não e ele é um jogador experiente mas notou-se que ele ficou um pouco inibido durante o resto do jogo. Quanto à nossa defesa e voltamos à mesma os três golos que nós sofremos embora estejamos só a falar da primeira parte foram todos pelo lado do André Almeida qual o problema de meter o Otamendi a jogar do lado direito o Vertonga no meio que é um central alto e o Morato do lado esquerdo o nosso treinador teve a ideia de dizer aqui há uns tempos que quando lhe perguntaram qual era o melhor jogador olha eu digo qual é o melhor jogador Morato Morato lembram-se disto na conferência de imprensa do Iluminado estar a dizer isto ao jornalista mas vamos ao jogo mais uma 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 falta de não sei se profissionalismo vocês reparem ao primeiro minuto o federal central leva o amarelo ao segundo minuto de jogo o Paulinho leva o amarelo dois amarelos nos dois primeiros minutos o Sporting depois marca o golo aos oito aos vinte o Toro leva mais o amarelo em vinte minutos estão dois centrais com cartão amarelo porque é que nós não vamos explorar estes tipos que já levaram o amarelo porque notava-se que também o banco do Sporting estava nervoso tanto que foi expulso um jogador um treinador onde um deles foi expulso aos quarenta e dois minutos porquê é que nós não utilizamos alguns jogadores nossos para não sei dar um toquezinho malicioso neste torre no federal o Paulinho também estava parvalhão o Otamendi é um gajo muito experiente um empurrãozinho como se viu no jogo do Barcelona tentar picar o jogador para eles tentarem ter uma atitude um pouco mais agressiva para levarem o segundo amarelo isto deveria ser algo que já deveria estar estudado se uma equipa leva dois cartões amarelos nos dois primeiros minutos a equipa tem que estar condicionada vamos aproveitar este condicionamento e não levámos um banho tático do Ruben Amorim ou Ernesto então na tua opinião tu achas que o Jesus devia ter depois dos jogadores do Sporting ter levado o amarelo ele devia ter dado essa indicação tu te disse que falaste matarei isso sim mas achas que devia ou estudar ou este esta ideia já estar embutida nos jogadores desde a altura de treino ou achavas na tua opinião que ele podia ter chamado ali por exemplo o Rafa e os pontos das lanças porque o Rafa é um exímio o jogador a tirar amarelos ou os jogadores adversários achas que ele devia ter então te chamado e ter passado essa ideia para os jogadores ele ganha 6 milhões de euros por ano 3 milhões limpos ele é um profissional ele tem que saber isto ele tem que estudar a equipa ele tem que dizer aos jogadores não é vamos lá e vamos chamar não sei de que aos jogadores não mas quem já jogou futebol por exemplo eu joguei mas de forma muito amadora mesmo aqui há 40 quilos atrás aqueles aqueles beliscões aqueles toquezinhos com o cotovelo aqueles a gente jogar o ombro para cima deles no calor isto irrita irrita e como eles já têm amarelo podem podem-se passar e fazer algo mais que não quereriam levar o segundo amarelo temos que jogar com isto isto é um futebol profissional é claro vamos jogar para expulsar os jogadores do Sporting não é bem assim mas vamos aproveitar dois minutos com os dois jogadores do Sporting com o amarelo ao minuto 20 o segundo central leva o povo leva amarelo também porque é que não vamos explorar esta falta de porque é que não vamos explorar este pertenso este pertenso nervosismo deles digo eu se calhar bastava ou Ernesto se calhar bastava trocar o Sebelinha pelo Rafa era só trocar odiá-la era só fazer uma troca de alas na frente e epá mas nós não ganhamos 6 milhões de euros por ano limpos em relação ao Sebelinha nem numa vida nem numa vida eu nas redes sociais vi muita gente a dizer o Jesus vai-te embora para o Flamengo aí assino por baixo e leva o Sebelinha contigo aí não assino por baixo o Sebelinha não explode porque não está a jogar na posição dele eu não me quero adiantar mas aquela substituição que há no intervalo com a saída do Valentino e a entrada do Yarem Chou o nosso iluminado mete o Sebelinha a defesa direita pá estamos a brincar ok depois querem querem que a malta não assumiu o Sebelinha já lá vamos a segunda parte já lá vamos pá mas isto é sempre a mesma palhaçada este este gajo e lembram-se que eu já venho a dizer isto há bastante tempo eu sempre fui contra ele isto foi uma jogada eleitoral do Vieira para para se reeleger e depois como este tipo e a gente já sabe da primeira passagem ele quer é ter sempre grandes jogadores não quer ir à cantera não quer potenciar vou-vos só dizer uma coisa o Sporting tinha no banco Dário Esugo isto é o que Dário Esugo é o que tinha tinha no banco Nazinho isto é o que são jogadores da cantera que a gente nunca na vida ouviu falar mas estavam lá prontos a entrar e nós temos que no banco temos um Yara Mechu que custou 17 milhões de euros e não foi pelo passo todo temos o o Maite que 7 milhões mas deixa-me cá ver o que é que a gente tem o Gilberto o Gilberto fez um jogão em Barcelona fez um jogão em Barcelona e toma prenda vais para o banco e pronto é isto temos no banco o Gonçalo Ramos o Seferovitz é sinceramente o Morato no banco isto faz-me lembrar aqui há uns anos quando vamos jogar ao estádio do Ladrão e este mesmo iluminado que o David Luiz a defesa esquerda levamos uma tareia do Porto e é esta agora vai começar os pis é esta merda do homem nós temos à frente da nossa equipa é isso que me revolta Tiago não sei se queres acrescentar mais alguma coisa aqui à primeira parte não quero só acrescentar uma coisa ao que o Parra falou o Parra falou no 6 a 3 ao Estrela da Amadora na equipa B onde o Paulo Bernardo efetivamente fez uma grande joga o Tiago Gouveia também e o Henrique Carugos também mas ontem só ganhámos 2 a 0 o maior candidato à subida da segunda liga que é o Rio Ave na nossa casa sem espinhas sem espinhas e quem é que foi outra vez o melhor em campo Paulo Bernardo marcou o primeiro golo está no segundo e por aí fora eu vou só destacar epá custa custa porque é sempre os mesmos nomes Paulo Bernardo o Mara Embaló Sérgio Cruz Sandro Cruz e Tomás Araújo quando é que estes rapazes vão ter a oportunidade de subir ao palantel principal e tirarmos a porcaria dos tarapos e dos pís quando o Jesus sair e dos diabos não sei se vocês já repararam mas de fininho de fininho o Jesus com isto do Covid conseguiu o espetáculo com o Paulo Bernardo outra vez na equipa B e é assim e tu ganhas 6 a 1 e eu recordo que ganhámos 6 a 1 ao Braga e lembro-me de dizer isto que era a salada estávamos muito cheios mas recordo que o Paulo Bernardo entrou e o jogo estava 0 a 0 e nós ganhámos esse jogo 6 a 1 foi só uma coincidência e falámos aqui e falámos aqui e falámos aqui e no programa no programa que fizemos de rescal desse jogo mencionámos isso e até inclusive pensámos que ele tinha ganho o lugar na equipa Ernesto tu falaste no banco do Sporting eu não o jogador mais velho estava no banco do Sporting provavelmente seria o Nuno Santos que até é das escolas do Benfica tudo o resto são Tiago Tomás mais um jovem Gonçalo Esteves 17 anos ah não mais velho seria o Ricardo Joguei que entrou a posterior agora todos os jogadores que estão no banco de suplentes do Sporting com exceção do Nuno Santos e do Tabata são produtos das escolas do Sporting quer dizer o Gonçalo Esteves foi a troca que fizeram recentemente com o Porto mas é mais um jovem de 17 anos é aquilo que eu já digo há algum tempo e enquanto não houver sangue novo e o sangue novo epá até pode ser o mesmo treinador mas tem que haver sangue novo no Real Vado tem que haver sangue novo enquanto não houver sangue novo e andarmos a fazer troca por troca e a jogar com os jogadores conceituados e que nada acrescentam é difícil mas pronto isto é só para dar a chega do Paulo Bernardo que eu ontem estive a ver o jogo da equipa B epá e é é já começou estamos em primeiro lugar já começou pá isto em qualquer clube em qualquer clube normal já tinham que estar 3 2, 3 jogadores desta equipa no banco de suplentes da equipa AM isto acontece hoje estive a ver eu não sei se vocês viram hoje estive a ver o jogo do Manchester United quando está 0-0 estreia do treinador em casa e o treinador não vai de modas tira o Rashford e mete um extremo e mete um extremo que estava que é do chuve 23 com 19 anos é do chuve 23 do Manchester United e tinha jogadores muito mais consagrados no banco é preciso ter tomates é é preciso apostar é é preciso saber é é preciso é saber não é preciso ter tomates é preciso é saber e temos o caso aí do outro lado da segunda circular temos um treinador que sabe que sabe da poda e deixa-me só dizer-te mais uma coisa nós temos a equipa B não aproveitamos os jogadores da equipa B que está em primeiro lugar o Sporting aproveita os jogadores da equipa B que está no campeonato de Portugal o equivalente da antiga terceira divisão nacional e isto é que é uma grande vergonha para nós para nós para a direção técnica para esse merdas que lá está na direção técnica do Benfica e isso é uma grande vergonha e pronto bem e vocês já falaram quase do final do jogo mas ainda temos para falar um bocadinho da segunda parte da segunda parte eu por acaso tenho só acrescentar que fala-se muito do sangue novo do caso do Banamorim e tenho inclusive do treinador que está agora no Ajax que são jogadores que possivelmente são as duas equipas agora na atualidade a aproveitarem mais a sua formação com dois treinadores ainda sem provas dadas no mundo do futebol a nível europeu e estamos a ver treinadores como o José Mourinho a passar de clube para clube e a ser despedida em todos eles porque já não tem as ideias se calhar já não já não servem temos o caso do Jesus também que já é um treinador que já parece um bocado ultrapassado em termos de ideias e vê-se ou viu-se pronto pelo menos ainda na primeira parte que nós falámos mas iremos falar agora na segunda o bem tático que levou de um treinador que foi jogador dele ou seja foi jogador dele não há muito tempo no Benfica inclusive portanto foi na primeira passagem do Jorge Jesus que inclusive eu fui buscar o Belenenses e leva um bem tático ou seja eu acho que os treinadores da atualidade com mais idade pode juntar aí o Fernando Santos e pode juntar aí o Tripleta e a Juntas aí o Fernando Santos ou seja eu estou a meter realmente pronto se fosse mencionar nomes tínhamos muitos nomes para mencionar mas os treinadores que nós conhecemos e crescemos ao ouvir e a ganharem títulos hoje em dia vemos que estão completamente outropassados e se calhar só demonstra que os métodos de treino que tinham há 20 anos atrás que davam excelentes resultados hoje em dia o futebol evoluiu a velocidade da luz que uma coisa por demais aliás cada ano que passa nós vemos que o futebol muda 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 olhos vistos em termos táticos em termos de velocidade de jogo e os treinadores antigos acho que não estão a acompanhar e pelo que teve a ver da vossa parte aqui dos vossos primeiros comentários para vocês o sangue novo vai muito também do treinador que temos no banco que já já sabíamos deixa-me só dizer-te uma coisa o Claudio Ranieri foi campeão com o Leicester e o Claudio Ranieri já tinha 60 e tal quase 70 anos e se esbata um pouco naquilo que tu estás a dizer na generalidade tu tens razão atenção mas depois há estes casos por exemplo tens o Jürgen Klopp no Liverpool que também já é um homem com 50 e tal anos mas estás a ouvir o Klopp há meia dúzia de anos no Borussia Dortmund ele foi um grande treinador e depois aquilo começou a correr mal e entretanto vai para o Liverpool e agora está a fazer do Liverpool aquela equipa e tu mencionaste aqui o Ranieri já agora já que mencionaste o Ranieri o Ranieri era o campeão das finais perdidas e depois vai ganhar onde era o menos improvável e depois acabou-se eu nem vejo isso pela idade eu não vejo isso pela idade porque é assim querem outro exemplo é um jovem o Simeone querem um exemplo tem o Simeone a diferença está a diferença está na mentalidade a mentalidade que é tu tens que extrair o melhor dos teus jogadores e dar-lhes valor e não pode ser o treinador lá está aí é que é o Ruben Amorim está a ser pá isto é difícil até de falar do adversário mas isto é a realidade o Ruben Amorim sem querer ser ele a estrela maior do Sporting está-se a tornar automaticamente a estrela maior ao invés destes três por exemplo que eu falei Simeone Mourinho e Jorge Jesus eles querem ser a estrela maior do clube e enterram enterram o clube porque já recebem como é porque são treinadores a receber como um jogador de topo não vais mais longe o Simeone é o treinador mais bem pago do mundo exatamente e é treinador do Atlético o Mourinho provavelmente é o mais bem pago de Itália e o Jorge Jesus é o mais bem pago em Portugal portanto aí está o ego o ego e a e a e os êxitos e os êxitos passados tem que ser deles os êxitos passados eles vivem do passado mas não podem viver o futebol não é passado é presente e os jogadores ressentem-se disso quando veem que tem um líder que é um tipo arrogante que as coisas correm bem fui eu mas correm mal foi o defesa esquerda o central e o médio nós vemos o clube o clube é engraçado é engraçado porque eu acho que ele é um treinador que é amigo dos jogadores que divide as vitórias com os jogadores quando há uma substituição o clube vai sempre abraçar os jogadores é impressionante e este Jesus faz o quê? este Jesus é uma merda é um narcisista de primeira estou notícias a correr esta semana e eu fiquei tão contente e espero que não seja notícias com a fina de que o Flamengo o Jesus para o Flamengo não é hipótese é aquilo que eles querem é pá porra venham buscá-lo eu espero que a gente ganhe o jogo na quarta-feira e o Barcelona pelo menos empate que é para irmos aos oitavos mas depois está na hora senhor presidente Rui Costa em dar um rumo à nossa vida um rumo bastante grande e o rumo não passa com este treinador já aconteceu o ano passado está a acontecer este ano passamos uma vergonha desgraçada com o PSV como é que é possível o PSV eu na altura dizia que o PSV se calhar no nosso campeonato jogava para o meio da tabela e nós passamos uma vergonha com eles passamos porque tínhamos os jogadores todos tínhamos o caminhão todo a caminhoneta toda à frente da baliza foi uma vergonha e conseguimos empatar 2-2 este caso não serve não serve vá para o Flamengo já olha eu vou dar rumo aqui ao programa para a segunda parte é melhor para falarmos da segunda parte passar aqui a palavra ao Tiago Tiago já falaste a primeira parte mas deixaste a malta toda à espera da tua opinião para a segunda parte que é a cereja no topo do bolo para ti a segunda parte é difícil até de comentar porque é assim fizemos um jogo muito melhor na segunda parte e acabamos por entregar o jogo ao Sporting e perder mas sei lá nem sei o que te dizer o minuto 62 é o minuto 62 é a chave do jogo é a chave do jogo e antes de chegar a esse minuto vou só recordar a substituição que é feita pelo nosso treinador em intervalo onde tiram o Valentino que efetivamente não estava a fazer uma exibição por aí além e colocam o Yeramchuk a ponta de lança desvia o Darwin para o lugar onde estava o Cebolinha e colocam o Cebolinha à defesa à direita à ala direita li esta semana que é o sétimo jogador a fazer a ala direita este ano o que é muito elucidativo num plantel que tem quatro laterais direitos de raiz no plantel portanto é difícil de aceitar se me dissessem assim há sete jogadores a defesa esquerda só temos o Grimaldo e o Gil Dias adaptado tudo bem eu aceitaria agora quatro laterais direitos de raiz e vamos adaptar um sétimo jogador é difícil minuto 60 temos um pontapé de canto Darwin cabeceia à trave o Sporting alivia a bola nós pegamos na bola vamos para cima o Darwin faz uma arrancada do lado esquerdo onde come o porro em velocidade lá está a chave do Darwin que é a velocidade e explosão faz o passo para o meio e aí temos o momento do jogo que é João Mário com uma hipótese de vá de 80% fazer o golo e remata sem qualquer convicção lá está a confirmar aquilo que a gente já tinha falado relativamente ao jogo em causa era um jogo onde ele tinha que se assumir e mostrar ao Sporting que efetivamente para eles é que tinha sido uma perda não tinha sido nenhum ganho falha o golo o Sporting coloca a bola rápido e é o 2x0 uma arrancada do Mateus Nunes a passo do 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 Adan dá a bola ao ao Paulinho e o Paulinho pica a bola sobre o Velarco Adimes destaco esqueci-me de falar no primeiro golo do Sporting onde o Sarabi aparece entre o Valentino e o André Almeida neste golo eu tenho o prazer de vos convidar a ver esse golo o André Almeida vai a passo e o Paulinho desmarca-se e marca o 2x0 e pronto e é isto é assim são jogadores e lá está pode ser a teoria da conspiração pode será não se consegue ver que o André Almeida está ultrapassado para jogar na nossa equipa o André Almeida que é da tripleta que fez a cama ao Bruno Lages poderia ser hoje ainda o nosso treinador é só é só olharem e e verem o que está é pá acho que não somos só nós não somos só nós a ver as coisas mas é assim depois temos o 3x0 mais uma vez o André Almeida a ficar para trás falha o tempo de carrinho e o Mateus Nunes e bem faz o 3x0 pá antes disto logo a seguir ao 2x0 temos mais uma boa oportunidade que o Rafa remata a trave portanto duas bolas a trave em 4 minutos e efetivamente também não tivemos um bocado a sorte do jogo neste aspecto mas o Sporting também fez por merecer fez por merecer essa sorte do jogo bem depois é olha até me custa falar no resto porque depois as substituições é é mais do mesmo pronto entendes a substituição aos 84 minutos elevaste 3x0 eu entendo eu entendo não entendo é o jogador que sai o Sebelinha se já estava mal pior ficou é o que é é o nosso treinador a dar moral aos jogadores se calhar provavelmente o único jogador que saiu com o moral deste jogo deve ter sido o Pizzi que marcou o golo e poucos mais e o Iara mexeu que entrou e mexeu no jogo lá está porque é que mexeu no jogo porque contrariou aquilo que o Rubano Amorim sabe da nossa equipa que é aquilo que nós já falámos Rafa entre linhas e bolas nas costas por parte do Darwin e é isto e o Gonçalo Ramos também entrou e também não acrescentou nada e o Tarapto entrou e também não acrescentou nada o único o Gilberto entrou e até mostrou raça e lá está fechou provavelmente se o Gilberto não tenha entrado aquele lado direito continuaria a ser presa fácil e parece-me que é isto que o Parra falou na primeira parte nem comenta essa parte dos dos jogadores que são que estão tapados por amarelos é só nós recordarmos o que aconteceu em Barcelona onde há um treinador que se chama Xavi onde via que o Grimaldo tinha já um amarelo e o que é que ele fez meteu o jogador mais perigoso do Barcelona em cima do nosso lateral o que é que aconteceu teve que haver um retrocesso por parte do nosso treinador meteu um jogador a ajudar o Grimaldo subiu-o no terreno e meteu um jogador a cobrir a parte defensiva e era isto que nós esperávamos de um treinador que soubesse ler o jogo é pá mas pronto é pá como vocês costumam dizer sou o mago da tática mas eu não ganho 3 milhões de euros limpos por ano gostava nem numa vida vou ganhar isso é pá e custa-me imenso perder perder custa-me imenso perder o jogo da maneira como perdemos que é se o jogo fosse equilibrado taca-taca perdemos ali por um golo foi uma infelicidade mas não o Sporting soube procurar foi superior nos momentos do jogo teve também um bocadinho a pontinha de sorte do jogo mas a sorte dá muito trabalho como diz o Ruben Amorim e as basófias dão o que dão porque a gente já sabe o que é que dá Ernesto qual é a tua opinião em relação à à segunda parte estava-me aqui a lembrar de uma frase que o Ruben Amorim disse na pré-época porque é que quando lhe perguntaram porque é que o Sporting não fazia todos os esforços para ir buscar o João Mário e ele disse não temos cá o Mateus Nunes e se calhar ontem tem se calhar ontem não na sexta-feira tive que lhe dar razão o Mateus Nunes fez um um jogão fez um jogão a segunda parte nós temos que ir a correr atrás do prejuízo mas começamos a perder o jogo logo com a substituição do Valentino pelo Yara Meshuk e metendo o sublinho à defesa direita enfim mas pronto as coisas nem começaram a correr muito mal eu tenho aqui nos apontamentos que aos 60 minutos há um canto da direita e o Darwin manda a bola à trave e depois mais a seguir é aquela falha do João Mário que também não se percebe muito bem parece que estou sem convicção o Adan foi só deixar-se cair no chão e agarrar a bola e depois pronto aos 62 sofremos o segundo gol pelo Paulinho com aquele passo maravilhoso do Mateus Nunes a deixar o André Almeida completamente nas covas e depois o Paulinho a picar a bola por cima do Odisseus bom mas logo depois nós podíamos ter voltado a reentrar no jogo quando o Rafa também manda como é que ele falha aquele gol é inacreditável manda a bola também à trave não sei ou as coisas estavam enguiçadas ou realmente é mesmo falta falta-nos ali muito mesmo e depois matam o jogo aos 68 minutos também pelo Mateus Nunes também não pelo Mateus Nunes e então estamos a perder 3-0 e aos 74 minutos sai o Weigel e o André Almeida entra o Tarap e o Gilberto ok o Gilberto seria para fazer ali da parte direita da defesa uma vez que o Cebolinha não está rotinado a fazer aquela oposição mas a substituição foi aos 74 depois de termos levado dois golos se calhar se ele tivesse tirado o Valentino e tivesse posto o Gilberto em vez de fazer recuar o Cebolinha se calhar isto se calhar o Outregal cantaria e depois estamos a perder 3-0 e quando faltam 4 minutos para acabar o jogo duas substituições obrigatoriamente temos que fazer 5 substituições por jogo o Sporting não o fez pelas minhas contas o Sporting só fez 4 substituições se a memória não me atrai só é correto é correto só fez 4 tira o Everton e o Darwin entra o Pizzi e o Gonçalo Ramos o que é que ganhamos com isto sei que o Pizzi marcou aquele belito aos 90 mais 6 enfim mas pronto e foi foi mais uma vergonha foi mais levamos mais um bem de tática de um discípulo de um suposto discípulo do Jesus e é o que eu digo este Jesus está mais que ultrapassado estamos aqui vou-vos só contar uma história ontem quando nós fomos jantar lá ao Estádio da Luz depois estivemos a falar com dois moços que são ali da secção do futsal e eles estavam a dizer que quando o Rui Costa passou para eles disseram Rui Costa gasta 20 milhões de euros e resolve já o problema do Benfica e que 20 milhões de euros são estes era pagar a indenização ao Jesus mandá-lo embora e ir buscar o Ruben Amorim ao Sporting eu não sei não sei se o Ruben Amorim seria a solução para para a nossa equipa eu acho que a solução para a nossa equipa passará por um treinador estrangeiro não tem que ser necessariamente um treinador português não temos e eu tenho uma estimação muito grande pelo pelo ministério Bruno Lages não tendo possibilidade de o ir buscar teríamos que apostar num treinador estrangeiro quem também não sei não fiz ainda esse estudo deixo isso para o mestre da tática mas pronto saímos todos do jogo com a sensação de que epá isto é tipo um déjà vu isto estava para acontecer aconteceu com o Portimonense aconteceu com com o Sporting agora vejam só o calendário que nós temos neste mês quarta-feira com o Dinamo de Kiev jogo importantíssimo temos Caniana que seja meio a zero e o Barcelona pelo menos empatar depois vamos a Famalicão depois temos o jogo com o Villan salvo erro para a taça da liga depois recebemos o Marítimo depois vamos ao estádio do Ladrão para a taça e novamente ao estádio do Ladrão uma semana depois no dia 30 deste mês para o campeonato e é assim e se nós vamos ao estádio do Ladrão e perdemos para o campeonato ficamos logo a sete pontos partindo do princípio que os nossos rivais ganham os jogos que distam até lá e não vale a pena e o ano passado era o Covid e o Covid e não sei o quê este ano a desculpa é o quê? é o que ele diz que ah o Jesus os adeptos não reagiram bem quando lhe perguntaram os adeptos não reagiram bem e ele diz temos que saber lidar quarta-feira é a decisão das Champions e podemos passar nas oitavas da Liga dos Campeões ou ficar na Liga Europa isto é o que motiva que é vamos continuar na Europa levámos aqui um banho de bola para o Sporting mas vamos continuar na Europa não pode ser isto o meu Benfica não é isto o meu Benfica é para ganhar tudo não é para levar um banho de bola de um treinador que tem 30 e picos anos que tem idade para ser o meu filho ou o filho dele do Jesus e vai lá e diz ó velho olha como se põe as peças a jogar é assim é simplicidade não tenho arrogância dou-me bem com todos os jogadores trato todos os jogadores bem quando a equipa ganha é quando o Sporting ganha é a equipa quando o Sporting perde eu assaco as responsabilidades para mim que é tudo aquilo que o Jesus não faz e enquanto não nos livrarmos deste gajo estamos feitos ao vivo Tiago para ti o melhor jogador e o pior do Benfica como é melhor em campo ou é o Mateus Nunes acho que é unânimo é o jogador do jogo não é nosso infelizmente da nossa parte o melhor em campo é difícil sei lá destacaria provavelmente o o Iaramchuk porque entrou até bem no jogo não tem responsabilidade nos golos criou até algumas ocasiões de perigo da nossa parte o golo anulado mais um o passo para o Rafa que remata a trave foi ali um bocadinho um fator surpresa e destacaria também provavelmente ali o Otamendi pela garra mas o Otamendi teve que fazer duas posições que era o central à direita e central ao centro e não é fácil fazer as duas posições no mesmo jogo a pior exibição é difícil mas é difícil quer dizer são muitas mas facilmente chega só o André Almeida por exclusão de partes está nos três gols infelizmente mas ele só está lá por responsabilidade de um senhor que se chama Jorge Jesus e é como digo e esse rapaz da secção de futsal que o Ernesto falou só se enganou foi nos números neste momento a cláusula rescisão do Romano Amorim já são 30 milhões mais os seis seis não porque agora já é menos só falta meio ano é só 3 milhões para o Jorge Jesus e vá eu vou posso ascender isto aos 4 milhões para pagar o restante da equipe técnica epá é assim eu vou deixar o Ernesto falar no mais e menos e depois se calhar posso dar aqui a minha opinião sobre o treinador e o o que é que pode mudar já vamos já vamos porque as mudanças são urgentes e têm que ser concisas Ernesto melhor e pior não dou melhor jogadores a equipas adversárias para mim o melhor jogador foi Vertonghen e o a exibição menos conseguida André Almeida então vamos agora já dar um cheirinho já para quarta-feira mas no nesta passagem do jogo de sexta-feira para quarta Tiago diz-me lá o que é que achas que poderia mudar para quarta-feira e se calhar para janeiro no Benfica para que conseguíssemos ver o Benfica aquelas exibições que nos habitou há uns anos atrás provavelmente o jogo de quarta-feira deve ser dos jogos mais agridosos que nós temos para nós adeptos porquê? porque se nós ganharmos que é aquilo que todos queremos e queremos sempre é que o Benfica ganhe seja contra quem for e o jogo que for vai ser mais um balãozinho de oxigênio para o Jorge Jesus e e esse é que é o mal é nós é se nós vamos é sei lá é como a gente ter uma doença tomamos um comprimido ficamos bem mas a doença mantém-se é e é difícil eu quero obviamente que o Benfica ganhe e acho que vamos ganhar porque esses milhões são precisos mas eu apelava ao Rui Costa e e que se calhar como eu muitos que era aproveitar esses milhões esses 10 milhões da passagem para meter o Jorge Jesus no avião para Rio de Janeiro e para o Luan andar daqui para fora nós não precisamos de fazer muitas aquisições porque nós temos na equipa B aquilo que é necessário para retocar o plantel e provavelmente irmos pescar um peso a esquerda ao exterior acho que era aquilo provavelmente que eu faria centrais epá nós temos centrais temos o Tomás Araújo temos o Ferro nem sequer é opção provavelmente dava mais uma oportunidade ao Ferro epá e a nível de treinadores o Parra falou num estrangeiro epá eu também concordo mas eu por acaso preferia um conhecedor do campeonato português porque acho que é mais fácil para nós ambientarmos e qual era o nome que te paira assim na tua cabeça que achavas que é assim já há algum tempo falei nele e acho que é um treinador que também pode apostar na é assim a primeira opção seria sempre o Nelage na minha opinião porque ele nem sequer devia ter saído é ele é que conhece o Seixal e por aí fora assim com o nome com algum carisma e coisa eu para mim era o Paulo Fonseca e já passou ele já esteve em Itália lançou alguns jogadores na equipa da Roma continuou o legado do Shakhtar Donets que depois se perdeu com o Luís Castro e que deixaram de ser campeões ao fim de não sei quanto tempo bateu-se bem na Champions com o Shakhtar Donets umas duas vezes acho que passou o grupo da Liga dos Campeões umas duas vezes foi longe na Liga Europa com o Roma naquele fatídico ano do Covid onde houve aquelas aquelas eliminatórias todas na mesma cidade e ele depois foi eliminado já não me recordo com quem mas foi penso que até foi pelo Inter de Milão salvo erro depois chegou à final contra o Sevilha mas é difícil agora tipo Marcos Silvas acho que não ia acrescentar nada não é treinador para o Benfica tem que ser alguém que tenha que tenha algum estatuto que tenha tomates para pegar em jogadores da formação e lembrei-me também do Renato Paiva mas acho que o Renato Paiva ainda está um bocadinho cru tal como ao veríssimo também quando passou pelo comando técnico da nossa equipe são bons treinadores num escalão abaixo agora nada de pepas não tem ainda esta leca nem já ouvi falar hoje já ouvi falar quer dizer ouvi falar rumores de benficistas que estavam do Abel Ferreira também acho que não é treinador para o Benfica ganhou Libertadores e ganhou bem mas não penso que não é treinador para o Benfica na minha opinião Paulo Fonseca é benfiquista conhece o Caixa Futebol Campos porque passou por lá logo nos primórdios da Caixa Futebol Campos e acho que tem algum estatuto e tem alguma experiência já a nível internacional é um treinador ambicioso mas não seria a minha primeira escolha minha primeira escolha era Bruno Lás mas agora já vamos estar basta ver ontem não sei se viram ontem perdeu com o Liverpool mas bateu-se bem e chegar ao final e ter o Jurgen Klopp a elogiar a equipa dele e que foi dos jogos mais difíceis que o Liverpool teve esta época é prova disso Ernesto expectativas para quarta-feira e o que é que achas que deveria mudar em janeiro o que deveria mudar já na equipa é o lado direito da nossa defesa do terceiro central se ele quiser continuar a jogar neste esquema de três centrais porque eu eu temi quando o Otá Mendes se lesionou felizmente não foi nada de grave esperamos nós mas se se ele se lesiona vamos jogar com quem com a equipa muito rutinada neste neste sistema de três centrais que poderá ter resultado de início mas agora contra equipas portuguesas o nosso treinador não consegue criar ali a diferença não consegue mudar as peças porque vocês reparem nos jogos anteriores ele trocava um defesa direto ou lateral direto por outro lateral direto um avançado por um avançado e ele nunca mexia as dinâmicas de equipa portanto as linhas nunca as aproximava nunca havia ninguém que fizesse o transporte da bola entre linhas e isso continua a não haver e as equipas vejam o Sporting teve 36% de posse de bola porque eles fecharam as linhas e então conseguiram anular aqui o nosso jogo todo o André Almeida não dá eu já disse mais do que uma vez que o André Almeida era um defesa direito de recurso e não será nunca um defesa central não pode ser das duas uma e eu penso que nós já jogámos com o Atamendi do lado direito com o Vertonga no meio e o Morato do lado esquerdo e as coisas resultaram nem sei se foi até em Guimarães que nós jogámos assim e as coisas resultaram porque estarmos a inventar e isto é só invenções e com invenções paga o clube e pagam os adeptos porque o coração vai dando mas qualquer dia a máquina também começa a trabalhar mal se querem um central para o lado direito como o Tiago disse temos lá o Ferro temos o Tomás Araújo na equipa B na equipa B temos bons centrais temos o Pedro Ganchas temos o Pedro Álvaro temos lá bons centrais agora o André Almeida não aliás o André Almeida faz parte daquele nosso triunvirato da teoria da conspiração juntamente com o Rafa e com o Pizzi portanto são os jogadores que nós temos que começar a meter de lado e porque já não já não tem isto uma equipa do Benfica que tem que ter continuação tem que ter futuro não é com estes jogadores portanto a alteração que eu fazia era esta estou a gostar do Darwin sinceramente a jogar sozinho lá à frente talvez libertando mais o Rafa para jogar nas diagonais mas o Darwin está a jogar muito bem e se tiver a ajuda do Seferovic está bem o jogo com o ABC não foi exemplo para ninguém mas se tiver lá um avançado fixo como se jogava no início porque vai fixar logo os dois centrais da equipa adversária e ele tem mais tempo para fazer aquelas arrancadas a atrapalhão que às vezes resulta que veja-se contra o Barcelona eu penso que a solução seria essa portanto duas mexidas neste momento o defesa central do lado direito nunca o André Almeida ou chegávamos para lá o Otamendi Vertonghen Morato ou então se quisermos manter o Morato no banco o André Almeida seria substituído pelo Ferro mas também o Ferro é um jogador que em termos de estatura é fraco e com o Dinamo de Kiev aqueles cravalões da Ucrânia também não sei se seria a melhor opção e a segunda alteração seria meter um ponta de lança fixo lá à frente o Seferovic ou o Iaramchuk que até entrou bem na sexta-feira mas continuando a jogar com o Darwin para ele fazer aquelas arrancadas portanto seriam estas duas peças que eu mexeria e tentar aproximar mais as linhas o Rafa fazer mais as diagonais o Sebelinha está ali do lado esquerdo o Sebelinha faz muito bem arrancar pelo lado esquerdo e depois vir para o meio ele faz isso muito bem entretanto nas costas do Sebelinha entra o Grimaldo e o defesa tem que o acompanhar portanto não pode vir atrás portanto tem que haver ali uma troca de posições entre a defesa adversária é isto que as diagonais fazem é confundir ali a defesa porque se um defesa ou um médio vem a acompanhar o jogador ele vem da ponta para o meio e depois há ali uma parte em que eles ficam agora deixo o defesa lá ir ou vou continuar é que se eu continuo vou deixar as minhas costas descobertas e é isto que que o mestre da tática o Tiago Gonçalves de certeza que encotiria aos jogadores do Benfica digo eu não é? mas pronto estas duas peças que eu mexia e procurar estas dinâmicas das laterais para o centro estas diagonais para tentar paralhar ali a defesa seria esta a minha opção Mas como foi só para a parte final da minha pergunta eu peço só que respondas à primeira parte qual é a tua opinião do jogo de quarta-feira? Vamos ganhar vamos ganhar os jogos todos não é? e espero que seja o último jogo do Jesus sinceramente Ok uma pergunta só para finalizar espero penso que-vos que sejam rápidos Tiago Jesus ganho tudo até ao final todos os jogos até o final de dezembro paga-se para ir embora ou não? Sim sim mantinha a minha opinião sim mantinha a minha opinião porque é assim primeiro isto é o nosso desejo obviamente nós ganharmos os jogos todos seja até ao final do ano ou seja até ao final da época ele até podia ganhar os jogos todos mas é para ir embora mas é para ir embora e tu consegues perceber porque já falámos aqui disso é assim ele a nossa evolução a nossa continuidade a nossa vá a nossa continuidade para os próximos anos a nível competitivo tanto no estrangeiro como internamente vai-nos obrigar a fazer aqui algumas mudanças e é assim nós não podemos andar todos os anos a gastar os 60 70, 80 milhões de euros e é assim efetivamente nós só conseguimos ser competitivos no estrangeiro se criarmos jogadores da formação e mantivermos aqueles que efetivamente são mais valias para nós para não termos que os vender como por exemplo o Weigl é só recordar este ano é só recordar quais eram os jogadores que nós Rubem Dias não é só recordar já não vou falar do Rubem Dias já é do ano passado este ano não sei se vocês recordam o mercado de transferências inicialmente falavam-se em algumas vendas os jogadores mais vendáveis que o Benfica tinha era o Weigl epá se o Chelsea der 20 milhões pelo Weigl epá o melhor é a gente vendê-lo hoje é dos melhores jogadores da nossa equipa outro Vlá Codimos epá Vlá Codimos é para colocar no mercado não vai ter lugar a titular na baliza do Weigl estamos na Liga dos Campeões graças a quem ao Vlá Codimos e às suas prestações nos jogos que o PSB outro epá agora fiz o meu nome ah não era o Sepolinha não esse podia-se ter ido embora desculpa estou a brincar estou a brincar não epá mas pronto estou a falar estes dois que são aqueles que eram os mais empurrados pois é assim continuamos cá com os mesmos depois dispensámos o Florentino e fomos buscar o Maite 6 milhões era dispensar 7 era dispensar o Jorge Jesus no início da época olha está aqui os teus 7 milhões agora vai à tua vida e vai jogar o Florentino e o Jetson e o Paulo Bernardo e a cantera do Benfica vai começar a jogar mais porque eu recordo mais uma vez e nós já falámos disto aqui há uns programas atrás o último campeonato que nós ganhámos a nossa equipa era constituída quase metade por jogadores da formação recordo Ruban Dias Ferro os centrais depois no Meicamp tínhamos Florentino Jetson mais dois e na frente de ataque João Félix recordam-se disto isto quem é que lançou Bernalás porquê? porque há valor continua a haver valor tem que haver alguém que os meta a jogar pá respondendo mais uma vez à tua pergunta podemos ganhar os jogos todos para mim pode ir embora em janeiro a andar Jota o Carlos Nino fala do Jota eu por acaso não sou um fã do Jota porque acho que ele na equipa principal nunca conseguiu extrair o futebol que ele tem e que mostrou nas seleções mais jovens de Portugal e no Benfica B mas depois de mostrar o que está a mostrar agora na Escócia eu dava-lhe um voto de confiança para a próxima época o problema é que o Celtic tem uma cláusula que pode opcionar e comprar o Jota por sete milhões e meio que até nisso o Celtic desculpa o Celtic até nisso nós não fizemos os negócios como fizemos à outra hora que era pelo menos 15 milhões e pusemos uma cláusula fraca nele no Jota e provavelmente vamos perder o jogador e depois vamos pescar um brasileiro qualquer se o eliminado continuar vamos pescar um brasileiro qualquer para tapar o lugar ao mar em balão e é assim Ernesto sim não é uma pergunta sim ganho os jogos todos sim para ti mesmo já em janeiro sim rua a seguir já o jogo do Dinamo de Kiev ok não sei se querem acrescentar mais alguma coisa já desabafaram tudo que tinham desabafado neste fim de semana que foi realmente um fim de semana que podia ter sido fantástico mas não foi tão bom porque por incrível que parece é mesmo assim quando o Benfica não ganha é pá parece que os dias são cinzentos já mesmo que haja sol e que hora é quando é à sexta-feira exatamente que hora é quando é à sexta-feira que hora é quando é à sexta-feira então vou-me despedir de todos muito obrigado por terem assistido muito obrigado pelos vossos comentários assinem o nosso canal no Youtube partilhem não se acanhem se quiserem ser nossos convidados temos temos várias vezes os links na caixa de comentários que é só clicarem e entram em direto connosco para compartilharem as vossas opiniões juntamente connosco agradeço muito a presença dos meus companheiros de bola e de comentários e de tudo e uma boa noite a todos e boa semana obrigado um abraço e até quinta viva o Benfica